E aí rapaziada, meu nome é Claudio e esse daqui é mais um vídeo do canal. Família, vocês devem estar se perguntando Nossa, é Claudio? Sim, família, meu nome é Claudio, mais conhecido como Claudio1030, entendeu como esse nome do canal, Claudio1030 e esse canal era um canal de motos e de airsoft, é um canal de esporte, mas agora no começo vai ser esporte, trollagem, vai ser tudo, mas não agora no começo, beleza? Eu estou trazendo um pouco de gamer, tipo, eu ia gravar hoje, ia não, vou gravar sobre gamer, daqui a pouco, para postar hoje, hoje não, amanhã para vocês, que hoje era para mim ter postado vídeo, eu não vou postar, por que família hoje? Hoje é dia, hoje é terça, dia, quarta-feira, hoje é quarta-feira, dia 14, então não vou postar, então vou postar, vou fazer um vídeo de gamer, para me postar à noite, e esse aqui eu vou postar agora, beleza? Eu vou postar agora não, vou postar de manhã, então, família, fica ligado, aqui vai sair uma noite, seis horas da noite, tá saindo, família, eu vou trollar a Vanessa, falando que a minha ex-namorada da infância, da minha infância, minha primeira namorada da infância, tá voltando para São Paulo, e eu tô querendo ficar com ela, tá voltando aqui para a cidade aqui, e eu tô querendo ficar com ela, beleza, família? Eu tô querendo terminar com a Vanessa, para ficar com essa pessoa, então, família, não sei qual que vai ser a reação dela, Então, eu espero que seja normal, por que eu não quero apanhar mais, já canso de apanhar, então, família, vamos fazer assim, eu vou trollar ela, mas eu não sei qual que vai ser a reação dela, e ela vai descobrir junto, beleza? Então é isso, até daqui a pouco, fui! Você vai estar bem aí, certo? Que aí, quando ela vem pra cá, ela começa a trollar, beleza? Então é isso, até daqui a pouco, Olha lá! Bom, vem aqui! Rapidinho, vem aqui! E aí, o seu negócio é o seu negócio? Eu quero pedir, se eu quero falar, o negócio é o seu negócio aí, você vê aí! Você vai me ver aqui, 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 aqui? Fala. Fala. Vamos dar presente a você. Não sei se vai ser presente não. Mas se você acha que vai ser. Vem aqui. Acho bom. Estou acelerando. Eu quero olhar essa cara. Essa é... Tá. Vamos lá. É sério. É sério. Vamos conversar primeiro. Depois você beija. Fala o que você quiser. É... Quero falar para você. Eu já falei toda a minha trajetória. Antigamente. Como assim? Porque eu já me relacionei. Mas o que você quer ficar falando? Mas... Eu quero falar um negócio. Uma coisa que eu não te contei. Quando eu era... Quando eu estudava lá no... No Barão. Lá na Penha. Eu falei. Nossa. Eu mostrei aqui já. Lembra? Aí lá. Eu tinha uma namoradinha da escola. Entendeu? Minha primeira namorada da escola. Aí ela viajou. Foi pro interior. Aí agora ela... Ela voltou. Eu encontrei... Do lado. Eu encontrei ela ali na estação de Goianais. Aí... Ela me reconheceu. Eu não tinha reconhecido. Entendeu? Aí eu fui conversando com ela e tal. Ela falou. Nossa. E aí? Tá cada hora. Eu falei. Não. Eu tô com uma pessoa aí. Tô... Eu não... Eu não falei que tô... Amorando. Nem nada. Eu só falei que eu tô com a pessoa e tal. Am. Aí... Ela falou. Nossa. Que legal. Tal. Mas aí é algo sério. Eu falei. Ah. Tá indo. Tá indo. Não. Agostinho ia se apanhar. Tá indo. Não é nada sério. Não é nada sério. Eu tô com você. Você tá comigo. Não é nada sério. Meu Deus. Deixa eu falar. Aí eu falei. Não. Tá indo ainda. Ah. Tá indo. Tô quase saindo fora. Mas tá indo. Ah. Tem que ver. Se um dia ela falou. Não. É. Bom tempo. Que não volta mais né. Quando eu estudava. Falei. É. Bom tempo. Hum. Aí fui indo. Conversamos e tal. Ela falou. Que tal um dia na ir. Nós sair. Pra tomar um sorvete. Comer um lanche. Que que você acha? Hum. Eu falei. Nossa. É só você marcar aí. Nós ver. Aí eu passei até meu número. Pra ela. Ela foi lá. E falou. Não. Vou te chamar lá. Claudio. Hum. Você quer que eu mato. Você. Agora. Ou quer que eu digo. Pra sua família. Pra já preparar o cachorro. Pra gente matar depois. Não sei. Porque. Eu tô conhecendo. Não. Não. Entendeu. Tá conhecendo o caramba. Ai. Você tá louco. Quase cinco anos comigo. Morando mesmo teto. Olha pra minha cara. Sabe amor. Tá se conhecendo. Sabe. Você é um. Não. Mas. Você não sabe ainda. Porque. Fala. Antes que eu tá com essa merda sua. Fala. Deixa lá. É. Tava. Entendeu. Tava. Tava. Tava querendo par com ela. Entendeu. Sendo. Já ele para. Finalmente. Continua. Começão. Começão. Oh 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 oh. Solta da minha mão. Não sei se está comigo. Senta aqui. Senta aqui. Tá comendo por quê? Vamos. Ainda bem que eu conheci ela. Onde eu vou. Agora tá sim. Oh 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 oh. Por que está me ficando? Vem, vem, vem! Vem, vem! Porra! Ela não vai fazer isso! Você acha que eu estou para fazer essa vagabunda? Sai! Então, eu não estou mais com você, estou com ela agora! Peraí! Solta! Solta! Você falou o quê? Eu parei! Você nem terminou comigo! Não! Solta! Ai! Solta! Machuca! Ai! Merda! Vou fazer a mesma coisa! Vou arranjar um louco por aí! Já arrumei ela! Você não terminou comigo! Você não vai para porcaria nenhuma! Você não vai! Está achando que eu sou lixo? Quase cinco anos comigo! Viveram no meu buraco! É uma doida! Vai se ferrar! Põe um pouquinho de nossa cabeça! Ah! Já era! Estou relacionado! Você é um moleque! Homem que eu não faço isso daí não! Eu nem conheço direito! Conheço ela só! Ai! Uma vagabunda! Você estudava! E sabe adeus aonde que esse diabo saiu? Eu estava programando para não quebrar a sua cara! Eu estava programando para não quebrar a sua cara! Sabe? Então eu vou conversar com ela de boa! Vou ficar tranquila com ele! Nesse jeito! Olha para minha cara! Sabe? Você não sabe! Não! Quero! Quero nem saber! Ela é noira! Solta! Ó! 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 Solta! Tira essa mão em mim! Ó! Eu não estou te batendo! Ela tem que me bater mesmo não! Só estou falando! Ó! Só estou falando! Que odioção! Não enche o saco mais não! Ah! Nem gosto mais de você! Eu gosto dela! É mentira! Mô! 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 Nada! Eu não sou seu amor! Tá? Você é um moleque! Desconçado! Está comigo achando que eu sou trouxa? Eu fiquei... Nossa! Você vai ficar com ela? Pode me bater! Você vai ficar com ela! Você quer ver? Você vai ficar com ela boa! Ai! Será que é só você conhecer outra pessoa? É só ter chegado primeiro em mim e falado! Vamos terminar! O combinado foi esse! Os um dos dois que não gostassem! Não quero mais nada com você! Estou gostando de outra pessoa! Beleza? Foda-se! Eu vou tomar massa! Agora? Agora! Passou o seu nome para essa piranha dos infernos? Vai me pegar ela e tá! Ai! Que doido! Você pode comer até! O problema é seu! É bom que ela faz o carinho! Oi irmã! Olha! Parei! Não corta essa mãe! Manda em mim! Não estou comendo uma graça com você não! Ai! É trollagem mano! Que é mesmo esse troço que ele? Ai mano! Vai ser velha mesmo! Ai tá! Olha! Essa aliança! Soca bem aqui! Olha! Estou com essa badia! Ai! Eu vou botar! 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 Não vou botar! Eu vou botar! Eu vou botar! Eu vou botar! Sai, não tô engraçando! Família, ela me ama. Vamos lá, olha que ela me ama. Vamos lá. Eu amava até 2020, acho, nem lembro. Sai da frente, desça, tô engraçando. Ela me ama? Que vim aqui, totosa. Eu tinha um sangue. Ela me ama o quê? Ela me ama sim, família, ela me ama. Qual que é a criança? Por favor. Você não manda dar. Você acha que eu vou ser capaz de macho? Pega essa merda e engole. Não quero essa porcaima não. Tô solteira. Ó, família. Ó, vocês mulheres aí do... Do Youtube. Se vocês quiserem, nascaçam. Vai partir o cara no meio agora não. Vem me essa merda logo. Chega, mano. Não é merda. Vai logo. É um Super Vídeo. Você conhece? É o Super Nintendo e Super Vídeo. Eu entendi essa merda logo. Sério. Tô perdendo a paciência, sabe? Mas é você. É mentira, amor. Tia, amor. Tá lindona. É mentira. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Se a mãe não aparecer morta, você já sabe. Vai. Ela me ama, família. Ela não vai matar. Não amo. Não amo. Não amo. Amo assim. É só dar chocolate pra ela que ela me ama. Ela volta a me amar. Ai, meu Deus. Então é isso, família. Se vocês gostaram, leva aí embaixo. Comenta o que você achar. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Ativa o sininho. É nóis. Falou. Fui.